Já está a gravar? Já! Hã? Só para ver como é que está a gravar Specialized Para comer um bocadinho de treinada Specialized Está a bula Esta merda tem um ângulo Muito, 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 muito Se não estiver muito inclinada para baixo Vai poder 25 metros Mas é assim Está perfeito? Ah, vou Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.